Estamos começando agora a disciplina de bancos de dados. E eu estou bastante animado, apesar de ser uma disciplina completamente à distância por conta da pandemia, eu sei que vocês devem estar preocupados aí, como é que as coisas vão acontecer talvez. Eu gosto da ideia de a gente explorar novas fronteiras, novos horizontes. Então eu sou o André Santanquei e eu sou o professor dessa disciplina. E essa primeira apresentação, eu vou fazer uma apresentação breve, porque depois a gente vai ter um momento interativo no Google Meet em que a gente vai fazer uma apresentação mais interativa. Mas nessa primeira apresentação, eu quero falar um pouquinho como é que vai ser o nosso esquema de aulas. Porque tudo vai ser à distância, a gente não vai se encontrar, então eu gostaria que vocês já tivessem em mente qual é o esquema que vai se repetir a cada semana. Então, antes de eu começar a falar do esquema, deixa eu me apresentar rapidamente. Como eu falei, meu nome é André e eu sou professor do Instituto de Computação. Uma das minhas áreas de pesquisa e também que eu ensino é essa área que hoje a gente chama de ciência de dados. Eu tenho inclusive disciplinas nessa área. Tem, por exemplo, uma disciplina que eu vou ensinar esse semestre de ciência de dados, ligada à saúde e à pandemia. Mas eu também leciono essa disciplina chamada banco de dados, que é a disciplina que a gente vai trabalhar esse semestre. Eu estou bastante animado. Bom, eu também sou coordenador do Laboratório de Sistemas de Informação. Então, lá a gente desenvolve diversas pesquisas nessa área de ciência de dados, que é science também, tem um grupo bom, sou eu, a professora Cláudia e o professor Júlio, coordenando o laboratório. Depois tem uma galera bem interessante. Durante o semestre eu vou falar um pouco mais em alguns momentos, vai ter a oportunidade de eu mencionar coisas relacionadas com a minha pesquisa. e eu também sou diretor do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp. Olha, os dinossauros aqui, olha. A gente inclusive está organizando uma exposição. Mas, bom. Então, deixa eu falar um pouquinho da disciplina. Esse aqui é o nosso ciclo de aulas. Eu montei um esqueminha, gastei todas as cores que eu tinha aqui para montar o esquema, para vocês entenderem. Ele é um ciclo, é uma proposta inicial. Durante o semestre, na medida que a gente for sentindo que tem um esquema um pouco melhor do que esse, a gente pode ir modificando. Também os tempos podem modificar. Eu vou sempre publicar na página qualquer mudança com alguma antecedência. Então, como é que o nosso ciclo se desenvolve? O primeiro bloco, que é esse aqui, vamos dizer que vai até aqui, esse é o primeiro bloco. Ele começa na segunda-feira, hoje. Então, na segunda, eu lanço uma aula de aproximadamente uma hora. Quando eu digo uma aula, não necessariamente é um vídeo só. Às vezes eu quebro em vídeos menores, de meia hora. Depende muito do assunto. Mas, ao todo, eu vou tentar ficar ali em torno de uma hora. Certo? Bom, isso é lançado na segunda, porque cada um pode fazer o seu ritmo. Tem gente que vai querer assistir com antecedência, assistir mais de uma vez, etc. Tem gente que não vai ter tempo e vai deixar para assistir só na quarta. Também é possível. Para não sobrecarregar vocês, eu dediquei a primeira hora de aula da quarta para que vocês assistam o vídeo. Eu estarei disponível online, se alguém, na hora que eu assino o vídeo, quiser tirar dúvida, ou se alguém assistiu antecipadamente e quiser me perguntar alguma coisa, eu estarei disponível online de 8 às 9, via Google Meet. Mas essa primeira hora é dedicada a assistir a aula 1. Às 9, a gente vai ter uma aula interativa via Google Meet. O que significa que a expectativa é que todos vocês estejam lá, a gente se encontre no Google Meet, o endereço vai ser publicado na página da disciplina e vocês assistam, e aí a gente vai ter uma atividade interativa de uma hora. Tá certo? Bom, interativa que eu chamo é que geralmente na hora eu posso ou mostrar alguma coisa ou propor algum exercício. Uma parte da nota de vocês vai ser baseada na entrega desses exercícios também. Então, é importante que vocês estejam presentes. nessa aula. Daí, nesse mesmo dia, eu vou lançar a segunda aula, que é a aula 2, que é aproximadamente, é a mesma ideia do bloco anterior. Então, aqui a gente começa um segundo bloco. Tá vendo? Um segundo bloco. Então, o que vai acontecer? Na própria quarta-feira, até o final do dia, eu vou lançar a aula 2, que é o mesmo esquema, é aproximadamente uma hora de vídeo no YouTube. podem ser pedaços menores, mas eu vou tentar me manter em uma hora. E aí, quem quiser pode assistir antecipadamente. Na sexta, a mesma ideia. Bom, olha só, esse até 8 horas aqui, eu vou explicar daqui a pouco. Então, às 8, novamente, eu vou ter uma hora dedicada para vocês assistirem aquele vídeo, se vocês não assistiram. Então, eu também vou estar disponível online. Vocês podem querer tirar dúvidas, etc, etc. Às 9, a gente vai ter novamente uma aula interativa via Google Meet. Uma hora de aula interativa via Google Meet. Mesmo esquema da semana anterior. Eu vou propor exercícios, a gente vai tirar dúvidas, vai fazer alguma coisa interativa. De 10 a meio dia, a gente vai ter um laboratório no Discord. Então, a gente vai dedicar essas duas horas, é a hora do Lab. O Discord também é um software que a gente usa para interagir com a conferência. A diferença do Discord para o Google Meet é que nesse software, a gente vai conseguir fazer subgrupos, eu vou conseguir atender grupos de alunos individualmente, ou pessoas individualmente. Então, é um esquema mais apropriado para o Lab. Então, a gente vai ter duas horas de Lab. O que vocês vão fazer no Lab vai ser anunciado às 10. Aqui, vai ser entregue o Lab e vocês vão trabalhar no Lab. O Lab vai ser projetado para que vocês se dediquem aproximadamente o período do Lab, a menos que seja relacionado com o trabalho da disciplina. Se for relacionado com o trabalho da disciplina, vocês também vão poder fazer durante a semana. E como as pessoas têm tempos diferentes para desenvolver o Lab, o que vai acontecer? No meio dia, a gente vai fazer um Checkpoint, onde vocês vão fazer uma primeira entrega e dizer, olha, eu fiz isso aqui até agora. E aí, vocês vão ter até a sexta da semana que vem para entregar o Lab completo. Então, se você tiver mais dificuldade, tiver qualquer problema, tiver qualquer... Você vai ter uma semana para desenvolver o Lab. O Checkpoint não vai ter uma nota para o Checkpoint. Ele só vai servir para eu saber que vocês trabalharam nesse horário. Se tiver algum problema de você tiver de conexão, você não puder ter trabalho mencionado, a gente pode fazer uma justificativa aqui desse Checkpoint e a gente vai discutir isso presencialmente. Presencialmente, eu digo via Google Meet. Então, o que significa esse até as oito? Quer dizer que cada Lab da semana anterior, você vai ter até as oito horas da semana seguinte para entregar via Classroom. Então, vai ser até antes da próxima sexta-feira, da próxima aula da sexta-feira. vocês têm uma semana para desenvolver o Lab da semana anterior. Vocês vão ter uma semana entregue na semana seguinte. Eu espero que tenha ficado claro. A gente vai ter oportunidade de discutir isso. Então, a gente vai começar a se ver nessa próxima quarta-feira, que é quando tudo começa. Na quarta, a gente ainda não vai começar esse esquema aqui. Na quarta, a gente se vê às oito mesmo. Está certo? E a gente, porque vai ser o dia de a gente se apresentar, discutir alguns esquemas do curso e assim por diante. Está certo? Então, a gente se vê na quarta.